Fala galera do Youtube, M2 Venom com mais um vídeo pra vocês e teste de gripe no tanque, o nosso famosíssimo TNT, aprovado e recomendado por várias marcas, isso mesmo, inclusive marcas internacionais, fazendo o nosso TNT mano, ai que top hein, muito legal aí, esse reconhecimento aí da galera fazendo o nosso TNT, o nosso teste de gripe no tanque, aqui o nosso teste de gripe na torneira, teste de gripe molhado né, com apenas uma das mãos, com bolas, com luvas de todos os modelos e marcas, e hoje a escolhida pra testar é essa aqui, modelo mano, me surpreendeu, fiz vídeo, tem review no canal, já expliquei pra vocês que esse modelo é diferente do modelo anterior que eu estava fazendo o teste aqui, então toma cuidado porque esse modelo aqui realmente vale a pena, é um modelo profissional e é o que tá na mão do nosso goleiríssimo Fábio do Fluminense em 2023 e também do Lucas Perry do Botafogo e outros goleiros também profissionais, aí nenhum vem investindo pesado nos goleiros tá, então também é uma marca que patrocina o nosso queridíssimo amigo Eduardo Braz, eu jogo no gole, inclusive vou deixar cupom de desconto pra vocês usarem aí, se vocês querem comprar diretamente do site n1gloversbrasil.com.br com esse cupom aí ó, eu jogo no gole, beleza? Vai lá, eu não tenho cupom também de 2VN pra esse modelo, mas você vai poder comprar baratinho aí com o nosso queridíssimo amigo Eduardo Braz, fechou? Então bora pro teste aqui no tanque porque esse modelo Scorpions tá muito bravo, tá muito legal, tá muito bonito, tá muito chique, material, construção, silicone interno, a luva tá foda, top demais, deixa ali uma inscrição pra você que eu assisti o vídeo ou um cardzinho aí pra você assistir o nosso review e análise completaça dessa belezinha aqui é diferente do modelo antigo que eu trouxe aqui no canal pra vocês, tá bom? Então bora pro vídeo pra gente poder fazer o teste. Uau, que isso mano, olha só a luvinha N1, caramba, esse modelo Scorpion ficou bem legal mano, eu senti que ela meio que deu umas esfoladinhas só de pegar na bola e fazer teste cara, mas é um lápis que eles chamam de SSG mano, assim, a luva tá nova, zero bala, não tem pra lavar nenhuma, vamos direto do pacote do tanque. Vamos testar com as duas bolas que a gente tem, uma da Galassock e uma da U Sport Pro Game já que o modelo Pro Match tá muito fácil de segurar, todas as bolas tem passador muito fáceis, essas duas ficaram mais difíceis. Vem pra ver se vai passar ou não esse modelo SSG da N1 Goal Kip, vem comigo. Agora a luva tá aqui na minha mão e a gente vai fazer aquele teste brabo, né galera? O que que a gente faz? A gente simplesmente calça a luva, molha ela e testa diretamente do pacote sem prelavagem, sem ser nada. Será que essa luva dessa vez com esse lápis SSG diferente vai dar certo ou não? Agora eu quero saber. Galera, normalmente eu uso 10 e esse modelo é o tamanho 9, é isso mesmo, 9. Então, cara, pega um tamanho menor que esse modelo tá realmente bem grandão, cara, tá uma forma grande. Eu uso 10 que peguei a 9, só pra você ter uma ideia, minha mão hoje tem 20 centímetros pra 19,5, então é bem grande e a luva tá certinha, cara, e ainda sobra no dedinho mendinho. Doideira, esse é bem diferente da outra, que a outra tava bem menor e esse já veio bem maior. Totalmente diferente, mas a construção, como eu mostrei pra vocês no vídeo de review, ficou com o mesmo design, tá? Com a zona de suco muito bem colocada. Vamos lá, galera, vamos molhar a luva. Vamos molhar a bola. A bola tá limpa. Luva. Diretamente do pacote. E vamos lá, vamos testar essa luva com essa bola da H.O. Soccer Brasil. Será que vai desregar? Será que não vai? Sem lavar, sem esfregar? Olha, não deu não. Sem lavar, sem esfregar, não tá dando mal não. Vai escorregando, mas você sente que, acho que vai pegar, mano, né? Porque não tem que ter lavagem nem nada, a luva é um SSG, não deu com essa. Será que vai dar com essa aqui, mano? Essa aqui é mais difícil, hein? Ó, se não pegou com aquela, que difícil de pegar. Mas a gente tem que lavar. Ainda não lavei e vamos lavar então também. Vamos molhar aqui a bola. Vamos tirar aqui, se tiver sabão a gente vai limpar. Vamos aqui dar uma esfregadinha, porque eu já vi que só molhando não vai dar. Vamos esfregar um pouquinho sem sabão, sem nada. E aqui rufa os tambores. Será que vai? Será que não vai? Sempre tem lavagem sem sabão? Será que pega? Cara, não é das melhores gripe não, tá, galera? Mas ainda assim, ainda é melhor do que o gripe da antiga. A gente sente que vai segurar, mas dá uma escapadinha. Ó, eu dei uma esfregada essa vez. Bem, com essa aqui que eu falei que é mais difícil, ficou mais difícil. Vamos ver de novo com essa aqui, já que eu esfreguei. E vamos tentar de novo. Ó, já melhorou um tadinho. Ainda não tá muito, 100% não, mano. Mas já melhorou, ó. Já deu pra, ó. Já melhorou. Já deu pra segurar melhor. Não lavei nem nada. Mas o aplicante recomenda lavar. A luva é palma preta. Vamos dar um desconto aí pra esse modelo aqui. Pô, tá muito melhor do que a outra. O outro modelo, nossa, era bem ruimzinho. Esse aqui, pô, tá top, hein? Mais profissional, silicone interno. Mel prene na parte de cima. Bem, já vi luvas melhores no primeiro teste, mas... Vamos lavar e eu já volto. Pera aí, tem que dar certo, cara. Não é possível. Fábio usa uma dessa aqui no Brasileirão. E o Lucas Perry. Mas vamos lá. Vamos lavar e eu já volto. Pra lavar, recomendação do Canábido 2 Venom. Escova de banho, né? Escova de lavar as costas. Essa aqui era da Condor. Tinha um cabo, eu fui remover o cabo. E o sabonete de bebê é esse aqui. Esse aqui é o recomendado pelo Canábido 2 Venom. Recém-nascido, top demais. Muito chique e, pô, preserva muito o látex. Tá por muito, muito tempo. Então, ó. Vamos jogar aqui no enaçar. Para a dica. Vamos lá, vamos olhar aqui. E vamos lavar. Bom, voa lá, galera. A luva, ó. Tá lavada já. Dessa vez, tem que segurar, né? A luva com látex SSG da Goldkeeper N1. Show. E vamos lá. Bem, eu já testei pra vocês aí o látex da N1 Zeus, né? N1 Ares. E esse saiu muito bem. Vamos testar agora esse daqui, porque era um látex diferente. Antigamente eles usavam até outro nome. Agora eles chamam de U. Agora eles chamam de SSG. Ó, eu achei muito top pra calçar. Não tem dificuldade. A luva realmente cede bem legal aqui nesse neoprene. Neoprene de ótima qualidade. É... Bem compressivo. Estica bem. Não tem dificuldade de calçar. Tem uma compressão boa. Achei que o elástico já deu uma cedida aqui. Já deu uma cedidinha aqui. Só de calçar. Sem jogar, sem nada, tá? Mas, em termos de construção, tá muito melhor. Então, pouquinho de sabão. Vamos tirar o restinho de sabão e vamos testar. Agora, teste definitivo, galera. Agora, não tem mais choro mela. Vamos ver se esse látex SSG aqui da N1 ou no vinho que vocês já viram aí na faixa de R$ 299, R$ 250. R$ 250, usa o cupom no canal aí, Eduardo Braz, eu jogo no Google, e vai ter descontinho no site da N1, tá show? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gastar água, hein, galera? Vamos gastar água. Isso aqui é teste. Depois, não vou fazer isso todo dia, né? Vamos lá. E que rufem os tambores. Ó, galera. Depois que eu lavei, aí. Pô, eu sabia que a N1 não ia me decepcionar. Isso. Totalmente ensopada. Ó. Tem uma enxadinha aqui, mas, ó. Agora, agora sim. Sem excesso. Nossa, totalmente diferente. Depois que eu lavei, tirou aquele bagulho do látex aqui e já ficou topzão, mano. Olha isso. Dá pra riscar dois dedinhos? Dá. Ó, dois dedinhos só. E já deu. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Chique, moleque. Ó. Com a bola, ó. Olha o só que é. Deu bom. Com essa aqui que é a mais difícil. Será que vai dar bom? Agora que eu quero saber. Vamos lavar ela. Agora a lua da N1 melhorou, hein? Agora sim, agora eu senti um lápis de profissional, um lápis chique. A gente tem essa com veemência, com verdade aqui pra vocês. E dessa vez sim, temos um lápis profissional, galera. E vamos lá, aqui, outros tambores. Ah, mano. Nossa, não. Na moral. Aí agora, agora esculachou. Ficou top. Depois que lavou, ó. Deu bom. Ó. Dois dedinhos lá também. Agora tá com muita água. Vamos tirar o excesso. Tentar de novo. Deu, deu, deu. Não. Essa aqui a bola é mais difícil mesmo. O lápis é CSG. Mas mesmo assim, tem gripe molhado. Dá pra jogar molhado. Não é o dos melhores. Chia um pouquinho. Mas mesmo assim, eu acho a luva ficou sensacional. Melhor do que a que tava anteriormente. Melhor que aquela primeira que eles botaram na saguela abaixo aí. Vem comigo. Ô, galera. Então, cheguei ao conclusão final. Esse lápis é diferente do primeiro que eu testei. Essa luva tá muito melhor. Tá bem mais construída. Tá um lápis realmente profissional. É um SSG de ótima qualidade. Realmente alemão. Como eles dizem. Um lápis tem 4 milímetros e não 3,5. Já medi. Beleza nenhum. Pode confiar aqui no canal do meu dois anos. Que a gente é especialista. Se vocês não sabem. Que aqui tem 4 milímetros. Já medi. E é realmente um lápis muito bom. Melhor do que aquele anterior que vocês trouxeram na Scorpion antiga. Agora que esse material de neoprene aí. Com essa nova munhequeira. Com o novo elástico. Com o novo fechamento. Com nova cinta. Com puxador. Reformular a luva. Ficou muito nota 10. Lógico que um lápis que eu acho que ele é bem sensível. Só de pegar na bola. Assim. Eu já senti ele desgastando. Mas de qualquer forma. Ele ainda é melhor do que aquele outro lápis. Mas ele também é uma luva de 250 reais. 300 reais. Não dá pra exigir muito. Já que nenhum tem as melhores luvas deles. Que há Ares. E as Eus. Que são mais caras com látix. Com o Takt Grip. Que na minha opinião. São melhores. Até mesmo o modelo Horus 2.0. Que eu já testei. Trouxe no canal. Ele é espetacular. Essa aqui é uma luva intermediária. Mas dessa vez. Eu já a classifico como profissional. Ela tá muito melhor do que a outra. Que eu tinha trago pra vocês. E ó. Realmente. Tem gripe molhada. Tem gripe encharcada. Pode ver que dessa vez. Passou no TNT. Tá aprovado. Tamo junto. É nóis. Valeu. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.